O chefe da facção Cadê Meu Faz-Me-Rir da Câmara Federal, já há dois mandatos, Arthur Lira, quer sondar a opinião pública pra ver se ele tem possibilidades de se eleger presidente da República em 2026. Eu vou deixar o link da reportagem no post fixado, mas só fico me perguntando aqui, pra quê? Eu achava e acho que o Lira é um monte de coisas, menos burro. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou o seu dislike e o comentário que tanto soma ao debate. Eu peço desculpas pelo meu sumiço ontem, vou explicar daqui a pouco no final do vídeo, mas vamos direto ao tema. Quem manda nesse país é o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Ele é um gênio, avançando no uso fisiologista, raso, corruptível da casa, como nenhum outro que o antecedeu no cargo, desde a redemocratização, conseguiu. O que ele tem de diferente? Entendeu os tempos, entendeu que no mundo polarizado, o centrão não precisa se esconder nas sombras, não precisa disfarçar, se justificar, não deve satisfação nenhuma pro seu eleitor lá na base, quanto ao posicionamento ideológico. Ele leu com muita clareza a natureza passional e polarizada da política mundial na era das mídias sociais. Ele sabe que quem tá na bolha da direita faz qualquer coisa pra se livrar de um presidente de esquerda. E sabe que quem tá na bolha da esquerda faz qualquer coisa pra se livrar de um governo de direita. Eu mesmo sou muito transparente aqui. Eu tenho o horror da extrema direita brasileira. Eu acho que ela é hipócrita, insensível. Eu acho que ela ameaça a democracia e o Estado laico. Não só acho como tenho certeza. Tudo isso que você me vê falando aqui todo dia. Mas sei também que o outro lado odeia as pautas progressistas. E vai fazer qualquer coisa pra colocar na presidência alguém comprometido com a sua agenda. Tem muito de ignorância política no meio, mas não só. Há também pragmatismo. Então pra levar essa análise em frente, a primeira coisa que a gente tem que aceitar é que se a direita precisar do Lira ou de gente como ele, ela vai fazer qualquer coisa pra ter essas pessoas do lado. Porque são o pêndulo genuíno do Congresso Nacional. O voto ideológico não forma a maioria. Eu vou voltar a esse ponto. Então, eu falei da direita, né? Agora sobre a esquerda. Se a esquerda entender que precisa do Lira pra evitar a volta da direita, que traz com ela a extrema-direita, no caso do Brasil atual e de outros países como os Estados Unidos, aqui há o agravante de que a extrema-direita domina e comanda a direita democrática. Mas enfim, se a esquerda depender do Lira pra governar, ela vai abraçar o Lira em nome de quem eu homenageio todos os outros fisiologistas do Congresso pra poder governar. Porque não se governa sem Congresso. Então o que o Lira fez foi, no mundo onde as pessoas são forçadas a ter lado ou fingir que existe uma terceira via e faturar com anúncio dizendo como eu sou limpinho, ele não precisa mais ter vergonha de ser quem é. É transparente. Sai mala de dinheiro, entra emendas do relator, orçamento secreto ou qualquer coisa aberta na mesa, legalizada, mesmo que o STF tenha que dizer depois que não é legal. Não tem compromisso ideológico. Pagou, levou. Não pagou, não leva. Pagou, coloca em votação. Não pagou, senta em cima. E esse sistema, por absurdo que pareça, é democrático. Calma que eu explico a fala polêmica. Porque é aqui que eu quero te levar comigo pro outro lado da história. O Brasil não tem tradição, e nem o nosso modelo político ajuda nisso, de se votar num partido só ou em gente da mesma coligação pra garantir maioria no Congresso pro presidente eleito. Não tem. Quando a gente vê o cenário nos municípios, a gente enxerga o total descolamento entre essa disputa ideológica que fica restrita à presidência, que tá longe, em Brasília, se você não mora no DF, obviamente, e a realidade da nossa cidade. A maior parte das cidades já viveu essa situação que eu vou descrever. Ter um prefeito horrível do PT durante um governo petista bom, ou ter um prefeito horrível do PSDB durante uma boa gestão do PSDB. Ou o contrário. Há, enfim, cidades onde o prefeito é ótimo, mas é de um campo ideológico e você é de outro. Como isso é possível? É que o município cuida de coisas muito básicas que a gente sente quando pisa na rua. Buraco no asfalto, escola de ensino fundamental, atendimento pelo SUS. Isso acontece em casa, no município. Não tem a ver com as grandes questões ideológicas decididas no Congresso. O que nos leva ao Congresso? Os congressistas trabalham muito próximos dos prefeitos. Os prefeitos colocam os congressistas em palanques. Os congressistas dão dinheiro pro prefeito, pra ele fazer escola, viaduto. O congressista tá lá em Brasília, como muitos usam essa expressão e você já ouviu, como os despachantes do interesse do município. Então, além da maior parte do eleitorado não ter a clareza da necessidade de se ter um Congresso antenado com o presidente que ele elegeu, há também o alinhamento do prefeito com esse tipo de deputado que traz dinheiro, independente do partido que ele tiver. A posição dele na hora de votar reforma tributária, casamento homoafetivo, isso fica aqui entre nós, em canais de YouTube, ou entre gente que se interessa por política e quer entender de política. Quando chega às eleições, o povo quer saber o que esse deputado ou senador trouxe pra cidade dele ou pro estado dele. Eu que moro no interior e num lugar longe demais da capital, eu tô falando do nariz de Minas, a 600 quilômetros de Belo Horizonte, te garanto, até governador é uma figura distante, é uma figura secundária no debate. Nas capitais não, porque o cara tá lá, tem assembleia legislativa em vez de câmara municipal, é outra pegada. Mas o resumo aqui é, de um lado tá a disputa ideológica polarizada pelas redes sociais, representada hoje no Brasil, pelo Lula e o Bolsonaro, mesmo inelegível. Olha o nível da coisa. E há a realidade municipal, que não tem nada a ver com isso. E o Lira entendeu. Tanto que foi reeleito pra presidência da Câmara, com votos do PT e do PL. É isso ou impeachment? Na época do Eduardo Cunha, quando a Dilma caiu, ainda havia um mínimo de preocupação em justificar o apoio ou o não apoio, alegando questões ligadas à política, à economia, à ideologia. Agora não. Agora é. Nós representamos nossas regiões, nós sabemos mais do que Brasília no que o governo deve gastar o dinheiro, nos dê cargos e verbas, ou você simplesmente não governa. E é assim que nós temos que tomar plazio e ver o Lula entregando a Caixa Econômica Federal pro Lira, pro filho do Lira de 23 anos, levar um troco com verba de propaganda. Isso é só a ponta do iceberg. É frustrante, é absurdo. O Lira tem teflon, escândalo não cola nele, ninguém liga, porque tá todo mundo preocupado é com Lula e Bolsonaro. Um erro pelo qual o país paga caro. Então, voltando à minha abertura, por que esse cara quer ser presidente da República? Vai ficar com uma lupa gigante em cima dele? Filho não vai mais poder fazer negócio? Ex-mulher que disse que apanhou dele vai todo dia parar em capa de jornal. Rolinho com kit de robótica vai render manifestação de rua. Não interessa por qual lado do pêndulo ele se candidate. É burrice, é fria. Eu fiquei muito, desculpe o palavrão, puto com o Lula entregando a Caixa pra ele. Mas não foi por isso que eu não gravei ontem. Eu tô pegando leve essa semana por questões de saúde, já tô bem, tá? E porque eu tava imerso no meu livro, que tá concluído, tem nome, tem capa, olha aí. Vai tá em breve a venda. E é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho. Se chama Missione. Como eu já disse aqui, é um romance histórico, contando a trajetória de dois ex-combatentes brasileiros civis que foram lutar na Segunda Guerra na Itália. Eu uso a história deles como pano de fundo pra comentar dois momentos do Brasil, o fim do Estado Novo e os anos de chumbo da ditadura, 25 anos depois. Mas é uma história de ficção, com romance, com batalhas, com plot twist, com vilões brasileiros, vilões nazistas, tudo o que coube em apenas 300 páginas. Eu tô acabando de revisar o texto. Eu espero que todos vocês que me acompanham tenham interesse em ler resolvi não submeter a editoras, vou autopublicar pelo Kindle e tô fechando, nesse momento, o esquema pra impressão e distribuição do livro físico. E foi um projeto importante pra mim, pra me reconectar com o lado contador de histórias, roteirista, meu lado criador ficcional, que eu tinha deixado de lado desde que eu parei de fazer desenhos animados. Não tenho pretensões de virar best-seller, mas todo artista sabe quando você tá grávido de uma obra, não é opcional, você tem que parir. Eu estou em trabalho de parto. Aliás, não, já pari e tô achando meu filho lindo. Espero que vocês também achem. Mas pra encerrar, Lira é o que a gente tem pra hoje e ele foi reeleito com mais de 500 votos pra presidir a Câmara. Ou seja, ele é a cara do nosso Congresso, lamentavelmente. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou deslike seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.